E aí, senhoras e senhores. O meu cachê é rapadura aqui, ó. Aqui tem produção, quer dois palitos para produzir aqui, para tirar uma. Essa é a moagem aqui, a canela está soada, não é de pai, a rapadura é melhor do que essa, a rapadura é boa, viu? O meu, bom que só. Só do bom. Ó aqui, ó, a fera aí, ó. Agora aí tem produção, viu?